O abençoado Max Holloway tomou uma decisão nos últimos dias que fica meio difícil de entender barra defender. Ele que já era um dos lutadores mais avulsos e sem o objetivo de curto prazo do MMA mundial, escolheu o pior custo-benefício possível. Digo isso porque Holloway será emparelhado com o fenômeno inglês Arnold Allen, 19-1 no MMA, na luta principal de um Fight Night em abril. Ou seja, ele que tem três derrotas pro atual campeão dos penas Alexander Volkanovski seguirá remando na categoria. A questão é por quê? Vamos lá, tomando um pau ou vencendo o Slama Racheve na Austrália, Volkanovski volta pro peso pena pra enfrentar o vencedor de Ayr Rodrigues versus Josh Emmett. E ele vai ser muito favorito contra qualquer um dos dois, mesmo perdendo o posto de número um peso por peso pro russo. Diria até que é 70 a 30 pro Volkanovski, seja contra o Josh Emmett, seja contra o Pantera. E ainda que vença o Arnold Allen, não há a menor possibilidade do UFC casar Volkanovski versus Holloway pela quarta vez com três vitórias de um lado, esquece. Então o Havaiano tá basicamente se colocando numa posição sem qualquer possibilidade de ganho. Porque o Allen é uma luta duríssima, a maior promessa da categoria hoje, né? Cinco rounds com ele é certeza de guerra e muito dano absorvido. Se perder o Havaiano capota, e se vencer não adianta nem esperar o Volkanovski voltar pra categoria, enfrentar o campeão interino e torcer muito contra ele. Porque ainda que de zebra, o australiano terá direito à revanche imediata. Então no melhor cenário possível pro Holloway, ele não tem a mínima chance de disputar o cinturão em 2023. Agora, se dá a lógica, o Volkanovski retém o título, o Holloway vai fazer o quê? Vestir o crachá de porteiro e seguir barrando o avanço de tudo quanto é jovem promissor? Como um cara tão vitorioso quanto ele pode se contentar com esse tipo de serviço? E como isso interessa pro UFC? Se ele tira o Arnold Allen da corrida, vão botar o Ilieto Púria depois? Broxante. Impede completamente a renovação da categoria. Vira um marasmo total. Sei que a situação não é simples. O cara acabou de completar 31 anos, tá muito jovem. É um dos melhores da história da categoria e só não consegue vencer aquele cara lá. Mas é exatamente essa situação de sinuca, de areia movediça, que demanda mudança. Do contrário, vai ser rodada após rodada de alto risco e zero recompensa. E tem outro detalhe. O corte de peso do Holloway pra 66 quilos nunca foi tranquilo. E ele tá ficando mais velho. Basta lembrar que a luta dele com o Habib Nurmagomedov no UFC 223 caiu porque ele tava muito longe de alcançar o limite do peso leve. Em 2018, o Dana White disse o seguinte em coletiva de imprensa, abre aspas. Holloway precisa ir pra 70 quilos. Ele é grande demais pra essa categoria. Você não pode continuar fazendo isso consigo mesmo, cortando dessa forma pra 66 quilos. Repito, por que se colocar nessa situação de apenas servir de escada quando há nome, currículo, pra fazer mais barulho e até revolucionar a carreira? Pensa só como teria sido a história do Daniel Cormier se em algum momento ele não tivesse decidido sair da sombra do John Jones e subir pro peso pesado. E que fique claro, admiro a persistência, aquela mentalidade que só acaba quando termina, só não acho que é inteligente no momento. Claro, nunca se sabe. Pode rolar uma lesão ou qualquer coisa do tipo. Vai que ele acaba premiado pela circunstância e disputa de novo o cinturão dos pernas. Só que até isso é improvável, porque ele precisa de tanto tempo pra cortar o peso que nem oportunista dá pra ser. Mas beleza, o cara não quer se dar por vencido, dar o braço a torcer e abandonar a cidade. É impossível que ele continue vencendo todo mundo, limpe a divisão, torne impossível recusar outro title shot e finalmente vença o Volkanovski? Impossível não é. Mas e se Holloway passa a mão no telefone agora e diz pro Dana White que finalmente quer se aventurar no peso leve, já pedindo Charles Dubronx, um cara que ele já venceu, Michael Chandler ou Benny Hill Darius pra começar. Ele não tem biografia pra conseguir qualquer um desses? Se você é o Charles, prefere o Darius ou o Holloway pra pagar aquela derrota estranha, um problema no esôfago lá de trás? Qual luta é maior? E se você é o Chandler, prefere matar o Tsarukian no peito ou o Holloway? Aí se o Holloway vence qualquer um desses, o impacto é muito maior do que vencer o Arnold Allen. Fica muito próximo do title shot nos leves e a carreira ganhou todo um novo frescor. Eu entendo que o jogo não casou bem com o Dustin Poirier que fez 4x1 quando eles se enfrentaram no peso leve, mas ele não precisa necessariamente passar pelo Poirier. E mesmo que leve um pau no peso leve, volta com a situação zerada pro peso pena, tendo feito a tentativa. Enfim, acho que faltou aí um salto de fé, um Holloway arrojado na busca por soluções, caminhos. Assim ele vai continuar dando murro em ponta de faca e dependendo de terceiros e cenários absolutamente improváveis. Porque no peso pena não tem um Poiton cidadão que o UFC traz de fora pra atormentar o campeão dominante. Então toda a felicidade que o Robert Whittaker sente no momento, sua carreira foi reanimada, revigorada pelo Poiton, não deveria ser exatamente esperança pro Holloway. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Holloway insistir no peso pena, no corte de peso, matar no peito o Arnold Allen quando poderia alçar voos mais altos, fazer lutas maiores e tentar a sorte em outro ecossistema? Vocês concordam que foi uma decisão questionável ou vocês acham que ele fez o certo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele joinha pra ajudar no engajamento aqui do sexto round e não percam a resenha de ontem que eu falei sobre Conor McGregor versus Tony Ferguson, os dois prováveis treinadores do TUF 31 que devem se enfrentar no final da temporada do Reality Show. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.